Meu nome é Dr. Rumi, sou vereador pelo quarto mandato pelo PSDB e com relação ao senador Otácio Inessato, nós devemos muito, não só Itapipoca, mas toda a região. Na verdade, fez a mudança necessária no estado do Ceará e trouxe o desenvolvimento para toda a região aqui, da micro região de Itapipoca.